Acaba de ser protocolado projeto que pode criar ajuda de 600 reais para este estado. Oi gente, como vocês estão hoje? Eu sou a Bia Sabida e você está no INSS Passo a Passo, o maior canal de benefícios do Brasil. Pessoal, hoje vamos falar sobre um projeto de lei que, se for aprovado, vai criar um socorro de 600 reais para famílias em vulnerabilidade neste estado brasileiro. O projeto de lei 508-21 prevê auxílio emergencial extraordinário para famílias no Acre que se encontram em condição de vulnerabilidade social e econômica em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, da ocorrência de casos de dengue hemorrágica e do transbordamento de rios que deixaram desalojados. A proposta em tramitação na Câmara dos Deputados prevê o pagamento de parcelas de 600 reais por seis meses. Caberá ao Poder Executivo regulamentar o auxílio emergencial extraordinário após a sanção da futura lei. O Acre é um dos menores estados da federação e um dos mais pobres, afirma a autora do projeto, deputada Perpétua Almeida, PCdoB, Acre. No momento, são cerca de 130 mil pessoas em diferentes graus de vulnerabilidade, calcula. A parlamentar ressalta que, além da pandemia de covid-19, do avanço de casos de dengue hemorrágica e das enchentes, o Estado enfrenta uma crise humanitária por causa do fluxo de imigrantes que buscam sair do país pela fronteira do Peru, mas não conseguem porque a fronteira está fechada por causa da pandemia. Todos os dias estamos vendo chegar um grande número de haitianos, senegaleses e outros que desejam sair do país não conseguem e permanecem no Estado, sobrevivendo às custas da ajuda do setor público, seja ele municipal ou estadual. Realmente, pessoal, o Acre vem passando por momentos difíceis. Se não bastasse a covid, eles estão sofrendo surto de dengue hemorrágica também. O que você acha? 1. Acha justo um projeto de lei que beneficie apenas um Estado, com o argumento que ele é mais necessitado que os outros? 2. Acha que esta ajuda deveria ser estendida para toda a população do Brasil? Digite um ou dois nos comentários e, se quiser, comente a sua resposta. Tramitação. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas Comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. A deputada justifica a concessão do benefício pelo seguinte motivo. O Estado do Acre, um dos menores Estados da Federação, é um dos mais pobres. Os 22 municípios dependem dos repasses do governo federal para se manter. Sem uma economia que faça do Estado autossuficiente na produção de riquezas em termos de empregos, sem indústrias, produção agrícola incipiente, um comércio informal, segundo o levantamento da Secretaria de Assistência Social do Estado, mais de 200 mil famílias recebem o auxílio emergencial que foi pago em 2020. Mudando de assunto, falando sobre o auxílio emergencial federal, a Caixa Econômica Federal deposita nesta sexta-feira, dia 21, a segunda parcela do auxílio emergencial para cerca de 2,5 milhões de beneficiários nascidos em maio. Ao todo, serão creditados R$ 492,8 milhões para esse público. O valor só poderá ser sacado em 8 de junho, mas até lá o beneficiário pode movimentar o dinheiro por meio do Caixa Tem, aplicativo no qual é possível pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. Os beneficiários também conseguem movimentar os recursos pelo PIX, de Sistema de Pagamentos Instantâneo do Banco Central. A única exceção às transações se dá para os casos de transferência para a conta da mesma titularidade. O calendário do público geral, aplicativos, e-mails digitais e inscritos no Cade Único, é dividido em quatro ciclos, de créditos e de saques. Já os integrantes do Bolsa Família recebem de acordo com o calendário regular do programa. Nesta sexta-feira, recebem o benefício às pessoas com NIS Final 4. Caso queira consultar todo o calendário oficial, clique no vídeo do card. O nosso beijinho da Bia de hoje vai para a nossa inscrita Inaja. Bia, tenho 62 anos, nunca contribuí com o INSS, sempre vivi de bico, tenho como me aposentar? Oi, Inaja, obrigada pela pergunta. Nesse caso, você só poderia se aposentar caso tivesse 15 anos de contribuição. Como não tem, aconselho você solicitar o BPC Loas a partir dos 65. Muito obrigada pelo seu carinho. Um beijão da Bia para você e continue com a gente. Ficou clara a explicação, gente? Você sabe que se tiver com alguma dúvida, é só perguntar no comentário, pensado logo aqui embaixo, que vamos te responder, tá bom? Gostou do vídeo, meu amigo e minha amiga? Então clica no joinha para expressar sua opinião. Por hoje era isso. Um beijo da Bia Sabida e até o próximo vídeo.